É isso, p*********! Último é o c*********! Eu falei, faz aquela parada! Porra! Que ia dar tempo, porra! Gente, isso aí, né? Gravar um videozinho da Rayal aí, da Garena. Então fique acompanhando aí. Tamo junto, deixa o likezão. Mano, porra, quanto tempo! Quanto tempo, cara! E aí, cara? E aí, mano? Fave! Da lá coxa, da lá coxa é bom! É, da lá coxa. Quanto seisão aqui, seisão? De novo, quero te dizer. Seisão, seisão aqui. Ai, mano. Ó, mas seisão, eu com a seta aqui, eu do tempo. Ó, sete. Ah, sete anos. Ah, tá vendo como é que você tá indo andando no bolso? Eu vou do zero. O pastel, o queijo, carne, pizza e calabresa com queijo. Dá um calabresa com queijo. Calabresa com queijo. Calabresa com queijo. Só tem o morango, pêssego e maracujá. 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 Música Difícil? Fabriu ainda. Só no sete. Ei, pegue um pesado com ele, pô. Pega o pedal ali ó, vamos p****** Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Loja de Elenco Quem é a venda do novo competitivo, você sabe o que é isso aqui? Redução de 35% de dano enquanto o jogador não puder interagir Usando o kit médico e reparos Que isso? Mano, eu achei muito daora, já até me machuquei ó Todas as mãos tudo machucado, mas me diverti muito Aquele toro ali safado, me jogou lá do outro lado, me quebrei todo Aqui eu perdi puxarinho mais, deixar minha marca como sempre Mas acertei ele, olha como ele tá dando todo Ó, tá fingindo costura, mas tá todo machucado De luta, de luta Sete anos Fiz oito Fiz oito Tampi, pode botar aí, eu e o Sharon se quebrando Puxa Joga esses caras no set Tô bravo Vai, vai, vai 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 Vamos filmar Vou filmar Foi poste nave Lota na heute tu me fala, é isso patrão Que é isso? São Paulo É só fazer uma pedida, hein? Enquanto o som do paredão toca, cê caça o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. De novo, vai! Salve, rapaziada. Tô indo pra casa agora, tô meio ofegando e cansado, porque eu subi aqui 3 metros de escada e eu como. Comi muito, eu sedentário. Quero agradecer a galera aí por proporcionar uma festa dessa muito linda pra nós, que nós estamos num momento difícil de pandemia, mas poder sair de casa pra curtir o momento desse foi muito bom. Então tamo junto, a garena, a velha da auto também, e a nós. Oi! Faz favor! Oi! Nós temos que voltar, mano! Abre logo aí, mano! Abre logo aqui, Capão. Só te falar de pegar pra louco. Quem foi? Tá em live? É sério, mano, viado. O PH de puta, puta. Não me saiu cedo. Tem, né, cara? Eu perguntei aí, o cara depois sai e falou que pode, e saiu pra fazer igual. Ele ficou puto, viado, puto pra caralho, cara. Não, ele falando assim. Mano, o time tá entrando nesse bagulho, mano, o que vocês tem menos que fazer é ficar jogando outro jogo, tá ligado? Porque se não, o AutoCAD vai cair, vai ser um monte disso. E por que vocês estão filmando? Ele agoniado, ele olhando pra câmera, ele olhando pra câmera, ele olhando pra câmera, e por que que vocês estão procurando? É, ele pode abrir live pra filmar. O time 10 são vocês, cronha lá, filmam GTA. Nas embalagem na 5,9, na 5,9. Eu gostei mais que fez, m***. Sou lindo, cara. Tem que tentar esse resumo muito bonito. Dota aí,個 para câmera. Que lindo, m***. Boa! Tá parada. Corêntes, cara. Levanovic, que dá uma batida nesse otário. Pode passar no meio de campo, vai passar agora, m***. Primeira vez passando o meu descanso. Eu já passo logo fazendo um gol, porque eu não gosto de brincar. Fazer um gol que você não sabe finalizar. Ai, é coitudo! Rapaziada, um amigo aqui apostou comigo que eu nunca ia fazer a coisa foda da área e me der wine food. Grava aí, otário. Se me der 200, quanto? Ó. Vamos no meu setão. Poxa, é seisão. Vai, seisão. Seizão Pix. Cerou. Vai, vai. Vai, vai. Não, é dois, é dois sacos, filho. É pra ver que vai começar sacando. É pra ver que vai começar sacando. É hoje que tem! É bom! Bora, não é um modo muito mais de vez. Basta. Basta. Começa errar. De vez, pô, vamos. Se mata aí! Ai! Toma! Se mata! Não, é. Se quebra! Se quebra! Se quebra! Se faz! Ah, foda! Ah, foda! Ai, foda! Ai, foda! Mano, é 100 picks. Vem, p***. Vem pro cara. Sem piques, f***. Manda, sem piques. Vocês aí não vêm. Vou não vim se eu mandar. Vamos lá. P***, toda vez eu fico do lado do Vinho. Nananana. É, eu tô parado, véi. Parece um anão, já. P***. Eu tô parado, véi. Deixa eu ficar do lado do Nolo pra bola. Caramba. Fala Tropinha, hoje é inteiro dia pra fazer várias fotinhas aí pra vocês. Tamo junto, acompanha aí o dia a dia da gente, tem várias coisas maravilhosas e é isso, bora. Então, mano, a gente teve o teste assim aí, né, agora de Covid, olha aí galera, saiu por aí, viu, velho, porque pelo amor de Deus, ele tá teste do cabrinho, aí agora a gente tá só esperando a van, né, porque a gente vai ter um dia de hoje da Garena, pode ver que o pai tá todo bonitão aqui, então a gente só tá esperando a van pra depois partir, tirar aquelas fotinhas aqui, ó, e pronto, esquece, tamo junto. Tô indo agora pro Media Day, lá no estúdio da Garena, pô, mó saudade, e hoje não vai chegar lá, vai fazer várias fotos, vários videozinhos maneiros. Aquele um pouco a cabeça pra cá, bem de leve. Vamos! Fechou. A gente tá gravando várias paradinhas, é, fazendo postura séria, postura engraçada, isso aí vai sair durante a live aí, algumas, tipo, umas resenhas da Garena, tá ligado? Fica de olho, vai ser só coisa puxa. Vira um pouco de lado pra cá. Deu uma olhada aqui pra câmera. Ah, moleque, boa, fechou, já era. Mas nós tá aqui no estúdio da GDFF, grava lá. Isso aí, ó, grava de novo. Vai aparecer aí, cinco, quatro, três, dois, um. Cara! Vai achar, que o escudo mais lindo do mundo isso aí. Agora eu vou gravar um videozinho ali, ó, com a minha coroa, com o meu anel, com o meu outro anel. Só bora. Aí, esse que é bom, esse que é um químio, né? Aí é fácil. Tem mais pra cá, pode ficar aqui no meio. Se eu ficar, eu vou falar não. Deixa eu descer. Mas é um pequeno trem. Tem aqui no trem. Vai logo, mano. Aí, rapaz, moleque, já ia pôr. Eita! Eu vou experimentar de uma maneira diferente a apresentação da atividade. E o objetivo é que vocês reproduzam essa mesma imagem. A primeira regra, vocês não podem utilizar os braços das mãos. Segunda regra, o ideal é que apoie só a cabeça ou a nuca. Não é pra deitar o corpo em cima do colega. E a terceira regra é que vocês podem usar qualquer recurso da casa. Tá caindo, calmo, calmo. Tá caindo, velho. Vai lá. Obrigado, cara. Ai, eu não adiviso, não adiviso. Ai, eu não gostei. Ó, tu chega aqui nele e já deita aqui direto. Tá, desconto mais. Ai, desconto. Ai. Não cai, não cai. Afirma, p***. Afirma, p***. Afirma. 2, 1, 2, 3, 4, valeu. Hoje teve uma briga no time. Por minha... Não briga no time, não. Teve um desentendimento. Por minha culpa. Por causa que eu fui pro dentista. Quero falar mais não. Rapaziada, vou estar aqui quietinho. Ninguém vai saber que foi eu. Nem cagoei pra vocês. Agora eu vou contar a história. Fui tinhentista hoje, 9 e meia da manhã. Ai, o dentista daqui... 40 minutos daqui de casa. Ai, tá ligado, eu saí. Mas tava um transo do c***. Morei duas horas pra chegar no dentista. Pra chegar no dentista, 10 e meia. Quando eu cheguei no dentista, como se tinha chegado atrasado, a mulher botou outro na minha frente. Ó, o cara tava na minha frente. Tava fazendo cirurgia na boca e demorou muito, mano. Ai, meu coach, como ele não entendeu, porque é coach, coach não entende nada que o jogador fala. Fui balado comigo. Mas eu não tenho culpa, porque eu não mando no trezo. Mas aí, tá? Aí eu tô sem retina, atenção. Trezando sem mim. O motivo não precisa de mim, mas é isso aí. Tamo junto. Boa. Começou na safe agora. E tem aqui, buqueado. Corre perdendo essa partida, hein, seus buqueado. Não perdeu o quê, hein? Tu tomou uma na cara. Brabox tomou outra na cara. Muito merda aí, gordão. Pega esse cara, muito merda. Fui embaixo de mim, ô. Vai subir, menina. Vai subir, menina. Subiu. Ai, que frio. Não esquece que a gente é o time que tá lá embaixo da tabela. É o time que os caras falam assim, mano, vamos fazer a Laude cair, porque se a Laude subir, ninguém para a Laude. É desse jeito que os times pensam. E a gente sabe disso. Agora é hora da gente encontrar o nosso jogo para depois a gente vir quebrando tudo, tá ligado? Voltar a Laude, Rigo Laude, tá ligado? Para depois a gente encaixar a vassaladora Laude. Agora, batamos quatro. Atenção para o outro time de OBS. Atenção para o outro time de OBS. Vai ter bala batendo. Graveyard é o posicionamento. O Mengod derrubou o Ilby. O Guad derrubado por Nuda. Lá na parte de baixo, ó. O Mengod já quer descer para tentar segurar o seu companheiro, mas já viu que tem. Cauã marcando no muro. O Guad eliminado. O Field derrubou o Nuda. Uma trocação que não vai ser no bom para nenhuma das duas equipes. Olha o Cauã. Sete de sniper pegando o Field. Ele recarrega a sua barra. A gente vai tentando quebrar o escuro do Crono e o gelo que tem na proteção. Will eliminado. Só temos Cauã e Cronos. Agora para segurar Tom Marivala. Que ódio, rapaziada. Nós estávamos ali, pô. Eu subi o observatório, pico os caras na boa, desceu um squad para nós. Eu derrubei um e caí. Mano, o cara ia morrer o frio da p***. E finalizou, p***. O stress da B. Eu fiquei doido. O cara também, cara. Mas é a T.L., só a T.L. estava viva ali. O cara quer roubar essa joga atrasada, mano. Vai esquerda, vai esquerda, Vi. Quebrou, velho. Não, só vai ser reto agora. Pegar o esquepim. É isso, p***. Comigo quem? Comigo tem. Comigo, p***. Double fact comigo. Ruxa aqui, ruxa aqui, velho. Não, relaxa, relaxa. Tem granada? Vai derrubar. Fazer que derruba. Boa, 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 boa. Vamos só analisar as coisas que aconteceu da última vez que esses grupos se enfrentaram. Para a gente já pensar no que pode acontecer hoje, o que a gente vai fazer hoje. E as coisas que eu preciso falar para vocês que a gente está errando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calado, ninguém resolve. Tem que abrir a boca para falar. E resolver a parada. Não vai cair no telepitor. O que você fala no jogo, calma? Você é capitão? Você fala assim, eu não sou capitão, eu quero ganhar essa porra. Relaxa, relaxa, Prontos. Quebra já, quebra já tudo, mano. Vai morrer pro gajo, vai morrer pro gajo. Will tomou um certo dano por ali, tem um lanço na mão do Kawa. Vai bater o segundo lanço do menino Kawa. Quebra, quebra 6x7, 6x7. É noizinho só, quebra 7x7. Duas equipes agora nessa game contra loud novamente. Tala Kawa! Foi, P****. Pô, vai, escria, P****. Confia na caldo do homem. Confia, P****. Sai da frente. Sai da frente, que o Zom já foi dois. Os Zom já foi dois. Sai da frente, P****, meu capitão. Caralho, confia na caldo do homem, nas doidices. Tá quebrando, P****. os caras estavam os quadros da bolha os caras pegam a bolha a granadinha não peguei nenhuma kill os caras estão pegando a direita você tá vendo esse vídeo aí seu papa kill miserável porque ele desenhala muito ele não tem o que fazer só tá misto aí hoje né o cara meio amassado né o que é isso tamo junto aí de novo né agradecer a torcida de geral e que tá assistindo o vídeo também um dia e bonzinho pra gente semana que vem tem mais trem balufo esquece essa semana de novo mano a rosa fechou em treino tá ligado até pensar fazer treino 20 horas também é não abaixar a cabeça mano e pensar que só começa tá ligado que a gente começou a gente continuar a gente vai perder os resultados mais ainda tá ligado um e 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho